Abertura 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 Sou eu, sou eu, cada sorte da paz É embora, é embora, é embora Quem acendeu a sua família de Quem acendeu a sua família de O grande odysse na salvação de coção O pessoal que eu me estou A nossa busca de mim A minha casa me sentou Pelo amor, só pra mim É fazer a sua mente E curar a sua vida O poder é a sua vida Com a nossa avoração O poder é a sua vida Com a nossa avoração O poder é a sua vida E curar a sua vida Com a nossa avoração O poder é a sua vida Com a nossa avoração